Aqui todos estão indo em direção à concentração, mas vamos entender de onde eles vêm? Os ônibus deixam todos aqui, as pessoas vão descendo, os ônibus já vazios. E conforme elas vão descendo dos ônibus, os ônibus aqui são já vazios. Vamos passar pelo meio deles, banheiros químicos ali disponíveis. As pessoas descendo, tem gente trabalhando no tráfego para não ter problema. Olha só, eles vêm saindo e se preparando para entrar nas baias. Então aqui as escolas contratam os ônibus e os ônibus têm acesso a um local onde cada escola fica em uma baia como essa. Aqui é um vão, esse daqui é o D1. Aqui nessa baia fica a concentração de alas de uma escola, certo? Aqui é o D3. E aqui as pessoas continuam saindo e vão entrando nas outras baias. Então a primeira entra, a segunda, a terceira e por aí vai. O mais interessante é a gente passar no meio, vendo aquelas pessoas todas descendo. Olha que máximo! Estou passando como se fosse um motorista entre um ônibus e o outro. Olha a visão das pessoas descendo para irem para as suas respectivas baias ou concentração. Então, é um pouco apertado? É. Mas é diferente a dessa. Aqui lotou, certo? Vou passar para esse outro caminho aqui. E aqui é assim o tempo inteiro. As pessoas pegando seus acessórios, seus esplendores. Aqui não dá para passar, está vendo que está cheio. Vou tentar voltar para cá. Aqui eu consigo. Mais pessoa vindo com fantasia. Eu achei uma logística muito boa e algo interessante que eu acabei de descobrir. Os ônibus nos deixam aqui. Nós vamos desfilar para lá, mas os ônibus vão estar lá para nos receber. A gente não tem que dar aquela volta ou ficar perdido quando a gente sai. Ou ilhado, né? Quando a gente sai dos desfiles dos outros lugares. Fico por aqui e volto mais tarde se houver necessidade de mostrar alguma outra situação diferente do carnaval de São Paulo.